A Sandra está a comparar duas receitas de pão. A receita de pão branco leva 0,4 kg de farinha. A receita de pão integral leva 0,385 kg de farinha. Qual dos pães leva menos farinha? Então, temos aqui pão branco, pão integral. O pão branco nós podemos ver que leva 0,4 kg. Vamos escrever aqui. 0,4 kg. E depois, o pão integral vai levar 0,385. 0,385. E também podemos dizer 0,385. 385 milésimas de kg de farinha. Ou seja, gramas de farinha. Então, quando nós escrevemos estes dois números, a posição é importante. Ou seja, dá jeito de colocá-los de forma que as casas decimais correspondentes fiquem umas por cima das outras. E lá porque temos aqui um número, de certa forma, aqui temos mais casas decimais preenchidas, não quer dizer que este número aqui seja maior. Para compararmos estes dois números em termos de tamanho, para vermos qual deles é que é o maior, nós começamos aqui, neste caso, pela casa das unidades. Vamos à procura da primeira casa, que não é 0. Bem, neste caso são as duas 0, mas nós vemos que estas duas aqui são iguais. De certa forma, isto aqui não serve para distinguir estes dois números. Então, vamos para a próxima casa decimal. Neste caso, é a casa das décimas. Aqui tem um 4 e aqui tem um 3. Então, quer dizer que este número aqui é maior. Nem vale a pena vir aqui à casa das centésimas, nem à casa das milésimas. O facto de aqui ter um 4 na casa das décimas e aqui ter um 3, quer dizer que este número aqui é maior. Aqui, neste caso, nós vamos precisar de cerca de 4 décimas de quilo, enquanto aqui, neste caso, vamos precisar de 3 décimas mais qualquer coisa. Mas isso qualquer coisa são centésimas e mais umas milésimas. Portanto, isto aqui acaba por ser irrelevante quando nós estamos a comparar estes dois números. Aqui temos um 4, aqui temos 4 décimas e aqui temos 3 décimas. Então, este número é maior do que este. Nós vamos precisar de mais farinha para o pão branco do que vamos precisar para o pão integral. Mas temos de ter cuidado. O que eles nos perguntam é qual dos pães leva menos farinha. Então, aqui vamos ter menos farinha no pão integral. E esta vai ser a nossa resposta. Muito bem, vamos fazer mais um. Dizem-nos que um grupo de alunos do quinto ano registou o número de horas que passaram a trabalhar no seu projeto de ciência. Então, temos aqui vários estudantes e temos aqui o tempo em horas, que aqui temos dois números decimais e depois aqui um número inteiro. E depois diz, coloca os estudantes por ordem do menor para o maior em termos de tempo de trabalho. O estudante com menos tempo deve estar no topo da lista. Muito bem, então isto aqui é uma cópia de um exercício da plataforma Can Academy. E se fosse na plataforma, nós podíamos mexer aqui estes cartões e colocá-los na ordem correspondente. Mas vamos fazer na mesma. Então, o que nós queremos é comparar estes valores aqui. E para comparar estes valores aqui, normalmente dá jeito de escrevê-los aqui em coluna de forma que casas decimais correspondentes estejam por cima umas das outras. Então, aqui temos 5,5, ou seja, 5 unidades, vírgula 5 décimas. Aqui temos 5 unidades, então nós vamos colocar este 5 por baixo deste. Depois temos aqui 5,17. Colocamos aqui o 5,17. Então, mais uma vez, começamos por olhar aqui para a casa das unidades. E neste caso são todas iguais. E, portanto, isto não dá nenhuma informação para comparar aqui em termos também estes três valores. Então, nós vamos olhar aqui para a casa das décimas. E aqui acontece algo bem interessante. É que aqui, de certa forma, não existe nada na casa das décimas. É como se tivesse 5,0. Então, são 5 unidades e 0 décimas. E agora sim, já temos informação suficiente para comparar estes três números. Reparem que o valor aqui na casa das décimas é diferente em todos eles. Quer dizer que aqui são 5 unidades e 0 décimas. Aqui são 5 unidades e 1 décima. E aqui são 5 unidades e 5 décimas. Aqui existem 7 centésimas, mas isto é irrelevante. A partir do momento em que nós temos aqui valores diferentes, o valor que aparece aqui na casa das centésimas torna-se, de certa forma, irrelevante. Então, este aqui vai ser o menor. Reparem que nós queremos ordenar do menor para o maior. Portanto, este aqui, o Filipe, vai ser o menor. Vamos escrever aqui. Filipe. Este aqui vai ser o menor. Depois, a seguir, vem qual? A seguir, vem este. Vem o Samuel. Samuel. Com 5,1. 5,1 qualquer coisa, mas de qualquer forma é 5,1 que é relevante. E, finalmente, 5,5 para o André. O André aparece aqui com um tempo de estudo, um tempo de trabalho aqui no projeto de ciência, de 5,5. Portanto, o André foi quem gastou mais tempo no seu trabalho de ciências. Então, aqui existe um 7, mas este 7, de certa forma, é irrelevante. Reparem que aqui podemos ver este 1 e um 7 como sendo 17 centésimas e este 5 como sendo 5 décimas. 17 centésimas é menor do que 5 décimas. Na verdade, 5 décimas é o mesmo que 50 centésimas. 50 centésimas é maior do que 17 centésimas. Bom, e este aqui tem 0 centésimas, portanto, este aqui vai ser definitivamente o menor. Depois aparece este e depois aparece este. Então, para comparar estes números, nós vamos à primeira casa que está preenchida. Neste caso aqui é a casa das unidades. Neste caso, todos os valores são iguais. Nós passamos para a próxima casa, para a casa das décimas. E aqui já todos são diferentes. E, portanto, isso já nos permite comparar estes 3 valores. E, portanto, isso já nos permite comparar estes 3 valores.